Vou dizer um poema digno de ser posto de ter um post do Facebook numa segunda-feira à tarde. E é um poema surrealista. Eu gosto muito do surrealismo. Acima de tudo, não pelo surrealismo em si, também percebo pouco do surrealismo, mas pelos valores que persiga. Acima de tudo a poesia, o amor e a liberdade, mais não são do que um desafio contra a cristalização de qualquer forma d'arte. E é importante relembrar os surrealistas, para além do papel que tiveram histórico e artístico, no tempo em que viveram, obviamente. É importante lembrá-los também nesta perspetiva dinâmica, daquilo que podem contribuir para podermos evoluir nesta medida. E há uma relação do surrealismo com o cinema. Este é um poema que eu vou ler do Mário Sazarini. Há pouco dizia que os poetas que haveram também sobre o cinema enquanto filme, pelas referências dos protagonistas que habitam a mitologia cinematográfica do seu universo. Este é um poema que me chamou a atenção, espero que gostem, do Mário Sazarini, que se chama Dádivas Pã. Dádivas Pã. Dádivas Pã. Charlie Sharnett. A janela do convento de Tomar, com a colagem que lhe fez Nicolas Scalas em 1942. Sob a janela, uma cama em osso de cavalo provida de telescópio e copo de sangue. Marilyn Monroe. Um navio de guerra, adaptado a ferro de engomar. Fred Astaire. Uma lúzia de lagartos muito frescos. Bugs Bunny. Uma prova de corta-mato no primeiro andar do Art Institute of Chicago. Messy Smith. O quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, com um sistema elétrico, dois pés, duas pernas, que o façam andar por toda a casa e mesmo subir escadas. Hargo Marx. O papel do lago, na ópera Hotel de Verde. Jack London. Um pequeno cemitério de aldeia. Crazy Cat. Mais japonesa que, dando-se-lhe um charuto, apresenta um telefone, anos 30, na linha um padre iugoslavo informa continuamente sobre as experiências do Frankenstein de Utrecht. May West. Malmefada, com a forma da cara da senhora Golda Meir. Tibão Slim. Um esquilo, marca Lincoln. Jerry Lewis. A torre da água de Chicago, mas um pouco mais alta e cortada em fatias, longitudinais de 11 centímetros cada. Buster Keaton. Um avião pilotado por uma girafa. Fins de semana. Só a girafa. Muito obrigado. Obrigado e mais a mais. Obrigado e mais a 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 mais a